Um acidente aqui na rua Mauá, no centro agora, uma picape e uma moto, nesse exato momento pessoas chegando, aproximando, entendeu? E a SAMU já foi acionada nesse momento, muita gente, pessoas chegando, viu? Nesse momento. Essa avenida é uma avenida movimentada, bem conhecida, que é onde o pessoal fala que é rua do brega, entendeu? O rapaz se encontra no chão, o dono do carro também é aquele que tá conversando com ele, viu? Do outro lado, ele fala que o carro dele tem seguro. Pessoal preocupadíssimo agora, nesse momento. O motocáculo prestando socorro, nesse momento. Várias pessoas chegando.